Olá galera, vamos continuando com a série de Ryzen 3 Titan Lords, bom estou em Taranis ainda, agora estou tentando fazer algumas missões aqui né Bom, tem que achar um tal de gnomo, do gnomo Zakir, parece que ele está com a chave do cofre Ah, aqui tem umas missões para fazer Eu acho que você trouxe ele aqui para o campo Sim, não é seguro lá em cima Lina é... bem, vamos dizer que ela já viu melhores dias Você quer dizer que ela está morta? Oh, não Os criaturas de shadow eram mais profundos Quais tempos que vivemos, mas... Obrigado por me dizer sobre isso Eu fiz o que você me perguntou, onde está minha recompensa? Você vai ter, aqui Todas as nossas ganhadas mais recentes Mas, diga Você poderia me fazer outro favor? O que é o seu problema? Os espíritos que atacaram nosso Hutt vêm do sul do oeste da ilha Eu tenho certeza que há algo que controla essas criaturas Se ele não sair, mais e mais de eles descenderão na ilha Você não pode se cuidar e ensinar o ser? Eu já matei o Senhor das Sombras Você pode se calmar O Shadowlord está morto Shadowlord? Essa foi a coisa que atacou nosso Hutt Isso é o que eu assumi Eu não acredito Eu não acredito Take isso Eu vou voltar ao meu Hutt e encontrar um pouco mais Boa Cuidado 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 Aí sim Vamos ver aqui dentro se tem algumas missões também Onde é que será que está esse gnome aqui? Aqui ó Aqui ó Aqui está ele ó Você tem o chão do Master Faruco Fa... Faru? Zakhir não sabe nada sobre o que o irmão diz Faruco... O chão... Oh... Magic Man! Sim, Zakhir sabe o que é Faruco Mas sem chão Hombre, olhe em algum lugar Vamos lá, pequeno homem Quem tem o chão? Ok, Zakhir pensa Ah... Sim, sim Zakhir lembra? Hombre, o que faz o esforço tem o chão Vetranio É o nome do hombre? Ok Zakhir Fale com o vetrânio agora Aqui ó Agora sim tá marcando lá Eu tinha selecionado a quest errada também Por isso que eu não Estava encontrando Aqui ó O vetrânio Ah, esse cara que tinha pedido para eu encontrar alguém para limpar o armazém ó Tokel vai limpar o armazém para você de agora Ótimo Ótimo Agora tudo que eu preciso é alguém para fazer minha lavagem Você maluco De nada De qualquer forma, eu acho que você me vende algo Você é certo Aqui, pegue isso e pegue um bom draft em Roderick's Sem de ouro Recebi Zakhir disse que você tem o chão do mestre Faruco Chão? Eu? Você deve ter errado Quem é Zakhir, de qualquer forma? Um gnome, aqui no campo Cale uma briga Não Eu não tenho nenhum relacionamento com eles Eu tenho que fazer a lavagem, ou você esqueceu? Então eu sugiro que você fale com esse Zakhir Ou com quem você recebe sua informação Vamos ver aqui ó Just between you and me Where did you put the key I told you already I don't have the key Believe me I'm an honest man Vamos ver aqui ó Hmm Isso não funcionou Total uma intimidação Perdi um em alma E não deu certo também Vamos voltar aqui o save Vamos ver isso aqui ó Every piece of information has its price How much do you want? Keep your gold I don't have the damned key E agora mano, pior que ele não tem mesmo Vamos ver aqui Ah, essa aqui é a missão que eu tenho que fazer ó O gourmet ó, tem que encontrar ainda esse aqui ó Essas duas coisas aqui eu já tenho ó Cara, um desses dois tá mentindo Esse aqui não é, senão ele já teria Arrumado é A chave Vetránio diz que ele não tem a chave 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 Terrific É Mentirosa Ah Mas nos daremos pra melhor Dedicar他的 chia Aqui No Agora sim mano, vou poder abrir aquele baú. Aí ó, tem uma quest pro Zakir devolver o Auricu que ele fala, que eles chamam os Gnomos. Eu encontrei o seu Auricu que o Zakhir pensou que o Auricu que ele estava segredo no chão de Mata Faruqa. Agora o Zakir precisa de um novo lugar, um lugar melhor. Você vai conseguir. Sim, sim, o Zakir é mais inteligente do que qualquer amigo. O Zakir, o Auricuque, o objeto sagrado do Zakir é um cachimbo. O Zakir não quer ter que compartilhar. O Zakir... Bom, e agora? Tem um outro baú para abrir ainda. Tá marcando aqui dentro. Nossa, tá parecendo que é aqui em cima. Se era esse aqui eu já abri ele. Ah, não sei que seja aqui em cima. Eu não posso passar aqui ainda. Tem que ver agora, mano. O que que diz aqui na missão do reator, ó? Ah, eu tenho que procurar uma Monolith Stone em Takarigo, ó. Que pertencia a Difuego, ó. Para eu poder ativar aquele... Aquele lugar, aquele... Aquela pedra lá. Para mim dar andamento a isso. Acho que eu vou ficar meio que preso aqui nesse lugar por agora. Então é o seguinte, mano. Eu quero ir aqui para cima, galera. Só que eu vou fazer um corte no vídeo que eu quero abrir aquele baú que faltou. Olha lá, o cara está arremessando faca agora, ó. Agora sim. O maluco fez três pontos aqui. Vou tentar acertar ali. Puxa, a vida não é? Muito alto. Tentei fazer cinco pontos, fiquei sem nada. O bagulho foi para o mesmo lugar. Ah, cara. Estou errando tudo. Ah, eu não posso errar mais, senão estou ferrado. O cara fica de boa ali, ó. Sempre pego os cinco bons para ele atirar. Agora sim. Fui acertar logo no três, hein. Que merda. Ainda bem que foi um. Só tem que acertar no cinco, cara. Dois pontos, cara. Que merda. Ah, ferrou, mano. Se ele acertar... Ah, aí já era. Já era, mano. Droga. Você ainda tem muito a aprender. O seu olho já sabe... Vamos fazer um... Ok. Ok. Vamos fazer isso. Agora sim. Agora vamos ganhar isso aqui. O cara começou mal aí, ó. Isso foi mal de sorte. Ué, cara. Sorte ruim. Por que se eu acertei, meu? Ah, que sacanagem isso aí, mano. Tá zoando mesmo, cara. Que aquilo ali não deu ponto. Sorte que o cara tá acertando, ó. Só em um, ó. O cara tá mal também. Agora eu pontuei. Errou. Tentou o cinco também. 10 pontos. Agora tá bom. Ah, caramba. Acertou ali também. E eu também acertei. Eu estou impressionado. Eu sei que nós não pagamos nenhum dinheiro. Mas aqui. Pegue isso. Qualquer um que pode jogar assim. Não deveria ir para casa. Eu vou fazer um corte no vídeo, galera. Até chegar lá na parte de cima. Eu já volto. Voltando aqui, galera, ó. Nessa praia. Olha o que eu achei, ó. O outro pedaço da espada da Mara, ó. Caramba, hein, meu. Tinha me esquecido do negócio ali. Passei e não vi. Tô tentando localizar o baú, velho. Que ficava por aqui, né. Ali, galera. Achei o baú, ó. Fica bem aqui, ó. Eu tava meio que confundindo o lugar, né. Vou me atirar daqui, ó. Esse baú aqui é 120, hein. Pra destravar ele. Ele que eu tinha deixado pra trás. Ah, valeu a pena, cara. Olha aí. Valeu a pena voltar aqui, hein. Deu um bom dinheiro. Bom, deixa eu ir pra cá agora. Lembro que tinha uma missão aqui, ó. Pra encontrar o ladrão. Tem um ladrãozinho por aqui. Ó, aqui tem... Umas notas que eu tenho que pegar. Marbook Notes. É uma missão também. O caverna no sul é uma missão. E tudo está saindo agora. Um monte de goblins tem feito um nesta lá. Eles devem ter sido atraídos pelos cristais. Oh... Estão brilhantes. Boa coisa, então, que... Agora, o Gedi pode pesquisar com outros gnu. Os magos sempre querem estes. General Magnus vai ser orgulhoso que o Gedi pesquisar em uma nova missão. Uma nova mina. Ah, tinha uma missão com esse aqui, ó. Com esse... Pra esse gnomo. Ah, esse aqui nada me serve. É todo ruim. Cara, eu não me lembro de quantas pratas dessas eu preciso. Mas, enquanto isso, eu vou... Eu vou juntando aqui. Essa missão não fazia parte disso aqui, ó. Eu tenho que vir na noite aqui. É pra esse cara aqui que eu tenho que entregar, ó. Essas notas. Ué, o que que ele tá fazendo aqui? Ei, você. O que? Você não quer continuar assim, né? O que você quer dizer? O ato de natureza. O que que você está colocando aqui? Stop that. Nobody believes it. I don't believe it anyway. Good thing that I can't smell anything anymore. I bet it stinks of fish in here. What do you want? I have things to do. The damn wind has blown all my notes across the harbor. Well, go and get them. I won't find them all again anyway. Looks like I'll have to start my work from the beginning again. If you want, I'll get the notes for you. Engraçado que eu falei com ele, só que não tinha nada antes. Those notes mean a lot to me. They should be somewhere around the harbor. Probably be on the ground or in between some crates. I have your notes. Really? Oh, that's excellent news. Here's a small reward. That deserves a little more, don't... Well, I could give you a little extra, but... It was an offense to the bonus that he gave me. What else can you tell me about this Thunder Isle? Quite a lot. What do you want to know? What's there to see at the harbor? Well, there's the monolith on the small hill behind the harbor. An imposing structure, I'd say. Are you mages happy with your work here? But of course. The Tyrannus lets us do our research far from the Inquisition's clutches. We've found our calling. Just look at what we've made. Tell me more about the monolith. This is one of three on Tyrannus. Lightning strikes the monoliths. They supply the energy for the large reactor at the... We can generate a force field strong enough to keep even the Titans away from the island. Sounds complicated. I had to sleep until I was at night here, to make progress on this mission. I had to take the ladron. Get out of my sight. Get out of my sight. Get out of my sight. If I talk with him like this, I can do it. Show me your good. Get out of my sight. Ah, I have to take a pesadelo here. O que é isso? Não achei nenhum Soul Dust Botei para dormir até meia noite Agora vou pegar o ladrão aqui Vamos ver aqui Vamos ver Não tem ninguém aqui Aqui Não sei se eu dormi até muito tarde aqui Aqui Vou ter que me esconder Ah São Goblins Que estão roubando Esses Não tem nada 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 Vamos ver o que tem Na caixa no exterior O que será que eu ganhei? É Valeu a pena Bom É Bom Seguinte Eu vou lá Para 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 Tacarigua Agora Encontrar Encontrar Aquele Monolith Stone Do falecido de fuego Não tem nada 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 Seja no seu guard Está na sua guardia Eu tenho minhas ordem e eu estou ficando com eles. Não. O que você acha desse lugar? Os magos estão fazendo um grande experimento, mas quem sabe se vai chegar a fim. Na vez, eles eram os reis. Até eles não conseguiam salvar. Agora que ele está morto... Tinha que ter levado esse cara comigo. É isso que eu quero fazer que ele está falando, ir para Tacharigua pegar no monolith Stone. Ah, estava com ele. Estava com ele, Pedro. O que você vai fazer? Estou feliz de ser parte da sua equipa. Mas, para ser honesto, eu deveria ir falar com o Faruco. Ele me disse que eu deveria vir e ver ele quando eu estou de Tacharigua. O que você acha desse lugar? Eu diria que isso é ambitioso. Os planos dos estados dos magos, são verdadeiros... muito... ambitiosos. Você tem que admitir que o sucesso parcial tem provado certo. Eu perguntei como o projeto vai acontecer. O que é o problema? Apenas vá e falar com o Faruco. Sim, claro. O que significa que eu vou dar outra leitura de ele. Responsabilidade e consequências de não seguir a ordem dos magos. Os magos são muito mais fortes. Ok, eu perguntei um pouco mais do que eu queria sobre o Takarigua. Mas foi uma verdadeira raiva de roubar. Sim, eu concordo. Claro. Porque você também estava lá. Eu acho que os magos podem mostrar um pouco mais gratidão. Depois de tudo, nós estamos risquendo a vida e a limba. Ele quer mais gratidão dos magos depois do que ele fez. O que se eu falar com o Faruco? Bem, ele já me ajudou o suficiente. Eu não sei se eu posso perguntar sobre você também. Eu vou sobreviver. Ok. Obrigado. Eu vou voltar ao favor. Só não diga-lhe que eu estive em uma espécie de roubar com o Takarigua. Ele já... Bem, você vai descobrir quando você falar com ele. Vamos lá, vamos lá. É isso aí! Eu vou chamar ele para... Me ajudar. Beleza, estou com a... Monolith Stone que pertence a esse lugar aqui. Agora. Já vamos viajar até aqui. Acho que sumiu aqui a quest. Isso mesmo. É essa aqui que faltou ativar. Acho que as outras Monolith Stones eu já tinha pegado nos outros lugares. Estas Stones são um trabalho real de arte. Bom. Isso deveria ser. Isso deveria ser. Essa é a beleza. Entendido. Está aí sim. Vamos voltar lá pros Magos. O que é isso? Vamos ver o que que vai acontecer aqui agora mano Pronto, tenho todas as notícias das minas agora Agora você tem todas as notícias das minas? Sim, alguns são satisfatórios, outros menos assim Como sempre, devemos trabalhar com o que temos Boa trabalho Eu não pensei muito de você no primeiro Mas vamos dizer que sua performance me convence O que seria a compensação para o seu serviço? Como você sentiu para me treinar para ser um guardião? Ah... Isso requer uma consideração cuidada Primeiro, se você quiser participar do nosso grupo Você não pode participar de qualquer outro grupo Segundo, você deve renunciar sua vida Terceiro, como guardião Você é abençoado pelas regras do campo enquanto você está aqui Terceiro, você vai ter que prestar uma anota Que te abençoa a nossa intenção e ideais E o que ele falou Se eu me juntar a eles, eu não posso me juntar aos outros grupos E caso eu aceite Eu estarei iniciando como cadete igual a todo mundo Swear me in Eu quero ser um guardião Calma aí Você está a fazer uma decisão irreversível Uma vez que você tenha decidido servir os guardiãs Não há nada de voltar Isso significa que nenhuma outra facção Você vai aceitar você em seu lugar Você é certeza que você deseja ser um guardião? Sim Eu tenho certeza Swear me in Eu quero ser um guardião Aí Mago Minha missão cancelou lá de certo Para eu me juntar a outra facção Eu vou chamar de 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 facção Você está pronto para tomar a ilha, adventurer? Eu estou pronto Você deve fazer o vôo aqui e agora Eu vou chamar de facção Eu vou chamar de facção Novo ranking Cadete Meu ranking era lost to one né? Perdido Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Esse aqui Estava melhor O problema é o seguinte Esse daqui da resistência mágica Dessa roupa Essa aqui é a que eu estava usando, aqui não alterou nada, aqui também não. Agora sim mano, me tornei um cadete. Mas eu vou ser mais um mago que usa arma de fogo. Vamos ver com quem é que eu tinha que falar aqui mesmo, quero ver se eu consigo subir aqui agora. Eu não posso entrar aqui ainda. Tem que ver como que eu vou fazer para entrar ali. Aqui ó, tem que falar com ele para tentar acessar ele. Eu vou fazer uma barata. 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 Eu vou postar um cadete fora da minha casa. Eu não preciso se preocupar com meus valores. Se ninguém vai roubar de você, por que não se livra do guarda fora da sua casa? Vá para ele? Eu? É uma questão de status. Eu ganhei esse luxo. Eu não sou uma barata simples. Eu sou uma barata simples. Certo de conversa. O meu tempo é válido. E por que você tenha escutado tanto por si mesmo, você agora vai me dar um livro de minhas cembras. Diga o guarda que você está atingindo em minhas ordens. Traga-me o livro Metafísica Transcendência. Eu tenho que fazer algum tempo hoje. Opa, aí sim, mano. Acho que eu vou conseguir ter acesso agora. Você pode me dizer o que o livro foi chamado de novo? Metafísica Transcendência. Quanto difícil pode ser para lembrar esse título? Não importa. Não quer helps. Não importa. Deixem-me a partir. Sem boas razões. O mestre Lombro se perguntou para me encontrar um livro. Oh, ele fez, a verdade? Bem, eu percebi que o livro está em seus quartos. Então, diga-me o título. Vamos ver se você está dizendo o... Metafísico Transcendente Hum, nós temos esse livro. Tudo bem, você pode passar. Mas lembre-se, apenas esse livro, nada mais. Que messa. Nossa, aqui tem um bug, que fica meio claro, depois escuro. Agora eu posso falar com o Aguila, para concluir essa quest. Eu vou falar com o Aguila. Sim, é urgente. O trabalho do Aguila é ex-exemplar. Mas se tivéssemos mais cristais, nós iríamos muito melhorar a sua eficiência. Alguns Guardiãs foram enviados para as outras islãs no sul, para procurar por eles. Infelizmente, apenas uma pequena quantidade de eles me atrapalhou tão longe. Nós definitivamente precisamos de os espoios dos outros Guardiãs. Mano, eu vou começar a investir um pouco aqui, ó. Vou botar dois aqui. E um e dois aqui. Nossa, eu posso aprender agora aqui, ó. Aprender nossa Magic Crystals. Quantos eu tenho, será, galera? Eu não sei quantos cristais mágicos eu tenho. Eu tenho 204. Ah, show. Vamos aprender isso aqui, ó. Ah, eu não tenho esse dinheiro suficiente, cara. Eu tenho sim. Vou aprender aquilo ali. Aprendi a craftar feitiças. O que será que isso aqui ajuda? Não sei o que que isso aí faz. Não vou fazer isso agora, né, porque eu não... Não sei seus efeitos. Você deveria encontrar eles e perguntar sobre seus espoios. Onde podemos encontrar os Guardiãs procurando cristais? Bem, quais islândas podemos chegar a partir de um navio? Tacarigua, claro. Eu procurava o tanto de Tacarigua como eu pudesse, mas eu não consegui encontrar nenhum cristal. O Pai da Antigua de Pirata. Ramon está lá. Ele deveria ter voltado há um tempo atrás. Eu espero que os piratas não o mataram. Eu espero que os piratas não o mataram. O Iron Bay de Calidur. É onde você encontrará Sisko. Ele não está emprimado por nada. Eu não me surpresaria se ele derrubou até alguns graves no Calidur. O iso tropico de Kila. Kila? Certo. Lennard está lá. Ele estava falando sobre os píderes e uma grande escala. Eu perguntei se ele encontrou alguma coisa. Tem alguém procurado Tirannis? Claro. Mas quem sabe se nós encontremos tudo que Tirannis tem a oferecer. Essa coisa é difícil de encontrar. Nós não sabemos onde ir para ir, então é como tentar encontrar uma pedra em um navio. Como quantos islândos temos que combar? Eu acho que nós precisamos estar pacientes com isso. Eu vou deixar você saber quando nós encontramos o suficiente. Interessado em cristais? Absolutamente. Você encontrou alguma coisa? Talvez. Escute, eu lhe darei algumas recompensas em retorno. O que você precisa, você vai ter. Aqui, um cristal. Excelente! E aqui é o seu reencaro. Ah, esses cristais aqui, ele converte nos azuis. Aqui, cinco cristais. Fantástico! Não tenho mais desses. Vou falar com o Erasmus aqui. Quero falar com os monoliths. Eu trouxe o Horus de Takarigura junto comigo. Estava preocupado que ele não pudesse voltar. E a pedra? Nós temos a pedra monolith. Excelente! A pedra vai fazer seu trabalho, assim que se inserta corretamente em um monolith. Essa é maravilhosa notícia! Eu sabia que Di Fuego ainda tinha a pedra. Como é o velho governador Di Fuego, então? Ele está morto. Vamos ver o que ele pode me ensinar. Aqui, ó. Chuva de Fogo, ó. Custa 55 mais do que Cristos. Aprendi. Ah, esse aqui é bom, hein, mano. Deixa eu vender alguma coisa aqui pra eu aprender aquilo. O que você tem? Mano, eu vou vender essa crossbow aqui, ó. Agora sim. Isso aqui aumenta... Talento de mágico em 10. Custa mil agora. Preciso ter 60 de mágica agora. Esse aqui tá meio longe ainda. Eu tenho umas pedras dessas de quartzo. Você ainda está aqui? Ok. Espera. Eu estou realmente muito ocupado agora, viu? Algumas pedras foram encontradas. Eu não sei. Eu tenho umas pedras dessas de quartzo. Hum... O que? Que tipo de quartzo? Quartzo? Oh, eu entendi. Sim. Eles apareciam quando as lindas escutadas apareciam. Cada deles tem propriedades muito especial. O que são os quartzo? Essa é uma boa pergunta. Nós não sabemos. Mas a maioria deles tem propriedades mágicas. Eles podem ser usados. Onde estão os quartzo? Onde estão? Eles estão na terra escura. Eles são muito raros e normalmente em lugares que são difíceis. Eu vou ganhar belas habilidades encontrando eles. Eu vou ganhar belas habilidades encontrando eles. Mão de vento aprendido. Você não esquece. Você também pode... Algumas quartzo são feitas mais visíveis sob a influência de várias vizões astral. Que vizões astral vizões eu preciso? Você não precisa nenhuma. Isso só vai fazer sua busca mais fácil. Você deve ir para as lindas negras de Taranis, Kila e Calador. Você precisa a vizão de ouro, a vizão de magia e a vizão de alquimista. Essa forma você será equipado para qualquer eventualidade. Vá e conversar com Ilvar. Ele vai te dizer onde encontrar as prismas. Tudo bem. Meu Deus, vamos lá. Sobre os quartzo. Eu encontrei os quartzo de sombra. Muito bem feito. Deixe-me ver. Obrigado. Eu ainda tenho algumas perguntas sobre os quartzo. Onde eu devo usar a vizão de ouro para encontrar os quartzo? Você deveria tentar as lindas negras de Calador. Use a vizão de ouro para encontrar os quartzo de ouro. Você deve saber que a estrutura de quartzo muda. Dependendo sobre os quartzo. Você não deveria ser surpreso que em Calador... Por que? Os quartzo de Calador são extremamente pobres e muitos deles longam para riqueza. Ou seja, essa é a minha... ...admitamente... ...não sofisticada... ...theory. Onde eu deveria usar a vizão de magia para encontrar os quartzo? Você deveria ir para as lindas negras de Calador. Isso não adiciona a minha série. Talvez isso tem a ver com o forte voodoo do Calador. Hum... Não, isso não pode ser. De qualquer forma, eu já tenho um quartzo astral de Calador. Ele radiou magia muito poderosa. Portanto, você deveria usar a vizão de magia lá. Sobre o monolith... Eu colocei todas as pedras no monolith. Obrigado, B, para os criadores. Você fez um bom trabalho, cara. Aqui, peça isso como recompensa para as suas heróicas. Eu tenho certeza que você pode usar. O que vai acontecer agora? Precisamos ver algumas coisas antes de começarmos o reator. Você deveria voltar mais tarde. Se você quiser estar lá, quando isso acontece... O que eu deveria fazer agora? O mestre Zacharias está ocupado. Então, talvez você encontre as respostas em outro lugar. Viaja o mundo e amplia o seu... Certo! Eu... Ok. Onde está aqui? O cara que estava aqui, mano. Não sei para onde é que ele foi. Não sei para onde é que ele foi. Eu não sei para onde é que eu aprendi. Acho que está aqui... Não sei para onde é que eu consumo usando elas. Eu acho que estou conseguindo isso. Agora é o seu turno! Vai! Não foi muito bom ter dado isso aqui, hein? De qualquer forma... Isso aqui eu acho que vai consumir. Deixa eu só ver. Estou na dúvida, não sei se vai consumir esse negócio aqui. Eu acho que sim, mano. É isso aqui que eu preciso, eu acho. Ah, sim, ó. Olha que loucura isso aqui, mano. Ah, é equipamento, eu acho. Aqui, ó. Lightning. É esses dois, só que eu sei. Ó. Eu não sei se isso aqui consome alguma coisa. Acho que não. Dá para concentrar, ó. Cara, show de bola, mano. Cara, show de bola, mano. Ah, não era para fazer isso. Eu acho que estou conseguindo isso. Eu acho que estou conseguindo isso. Deixa ele ter. Ah, vocês viram? Praticamente, o cara luta igual com uma espada com esse negócio, velho. Olha aqui. Ah. Eu acho que, ó. Tem que aprimorar isso aí para dar mais dano. Vou ver onde é que está o águila... Pra mim concluir esta missão aqui, ó. Acho que ele está aqui dentro. O que é que eu consumo para fazer isso, que eu aprendi a fazer magias, consome hobby, cristal, magic, é bom aprender mesmo as habilidades. Aí que é show. O que é que você fala sobre essa magia? Sim. O que são essas magias cristal? O que são essas magias? Bem, cristal, claro. O seu ponto é... Oh, esquece. O que você me ensinar? O que você gostaria? Doctor, ó. Vou pegar isso aqui. Eu realmente não sou tão bom. Precisa ter cinquenta entognias. Ah, falta só três. Aqui. As for the magia's crystal... I've emptied all the magia's chests. I'm impressed. Not bad. Were you brought up by gnomes? I'd give anything to see the look on their faces when they realize the chests are empty. One final piece of advice. Don't boast about it in the camp. Otherwise, the crystals will be gone before you can say Inquisition. What can you offer? Everything you need. Anything you need. If you... Ah, esse cara ensina isso aqui, ó. I'm not good enough at this. This, my friend. This here is the best spot on this stinking island. I'm sure I still have... Tell me something about fire arm. Alright. I'm really not that good. Let's arm wrestle. I'll break your bones. Ah, I don't want to break your bones. Ah, I don't want to break your bones here. But now I'm going. The bad thing is that little money. I'll spend money here. This is very easy to earn, man. So... When it comes... How about melee, com... What do you want another... I don't want nothing. What do you want? I don't want anything. não tem nenhuma roupa aqui que melhore uma missão aqui chamada o velho livro só que eu não sei agora, preciso falar com o Ivar também cara tem como tem coisa para fazer aqui tá doido mais missão aqui ó uma druida localizada em Calador eu não conheço a druida não, você é melhor perguntar as pessoas em Calador o que você tem para mim? é sobre um relicão um prism um prism um prism um prism um prism um prism posso aumentar de rank aqui ó eu quero me tornar um verdadeiro guardião tem que provar né se você não sabe onde começar falar com o Ivar, Maurizio ou Gordon the blacksmith você sempre pode me perguntar se você quiser saber onde você está eu não fiz suficiente ainda para ser promovido talvez quando o reator for ativado eu consigo uma 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 ordem de promoção a maioria dos magos aqui briga com espada uh ah ice tot eu posso aprender ó here ah aqui ó O cara tem que melhorar muito o meu espírito e mágica aqui. O cara tem que usar o Fist do Thunder. Uma vez que o cristal se colocou na garota, a luz da escorchendo vai cair os inimigos. Parece útil. É apenas o começo. Fique conhecido com a garota. A sua primeira trela está chegando. A qual trela você fala? Esse trela vai mostrar como magia pode abrir um caminho quando todos os motivos têm falado. O que isso significa? O que foi nascido da magia deve ser lutado com a magia. Se você está prontos a fazer o teste, eu vou te dizer onde levar. Eu vou fazer isso. Boa. Vá para a praia do norte, perto do reatório. Um sentinelo feito de arroz e pedaço estará esperando para você. É importante para você como derrotá-lo. Mas eu recomendo que você despegue o poder do fogo, que eu posso te ensinar. Eu tenho algumas perguntas sobre o cristal e a garota. Mas eu não tenho as respostas para você. O mestre Lumbroc será capaz de te contar mais sobre a interação entre o cristal e a garota. Eu vou prender isso aqui. Eu gostaria de aprender o reto de fogo de fogo. Esse reto pode te ajudar em muitas partes da vida. Ou seja, a iluminação de fogo para acelerar os seus braços ou para dar os seus inimigos um novo cabelo. Tenha cuidado com isso. Nós não queremos que você se acolhasse. O que você pode? Só perguntar. Não tem mais nada aqui. Bom, agora eu tenho mais uma aqui, mano. Tenho essa magia aqui. Cara, eu vou botar no lugar disso aqui. Mão do vento é essa daqui. E essa aqui também, ó. E essa aqui também, ó. Não tem mágica aqui. Não tentem nada mais. Você melhor pular bem. Agora não faça isso de novo. Cara, show de bola, hein, mano. Uma espada aqui que eu posso fazer agora aqui, ó. Da Mara, ó. Essa espada aqui dá mais 10 em Swords, ó. Então, na verdade, o dano fica 40 de 60, ó. Mas essa aqui ainda é melhor, ó. Bem melhor. Vão vender aqui. Vou guardar rightinho. Vou pegar certo. Quero fazer agora. Vou pegar o português, né? Eu vou pegar o português com os outros. Agora eu acho que. Você veio aí no mesmo momento. Então... O que é que está feito? Eu vejo que você está com o entusiasmo. Esta Forja é necessária de materiais. Eu não estou falando da coisa normale. Não, eu estou refletindo o Puraignor. Se você estiver sério com os Guardiões, Eu já tenho um desses itens. Cara, é tudo caro, mano. Deixa eu vender aqui algumas coisas. Vender essa espada aqui, essa. Ah, essa daqui eu vou vender também, ó. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Posso transformar essa arma aqui, ó. Em uma combat shotgun, ó. Só que eu preciso da bomba. De uma bomba. Lá na praia tinha gente vendendo. Beleza, deixa eu ver um negócio aqui, mano. Vamos ver aqui. Não sei, cara, onde é que eu vou concluir essa missão aqui. De qualquer forma. Deixa eu falar com esse Erasmo aqui dentro de novo. Eu acredito que você já coloquei alguns cristais, né? Eu desliguei alguns. Muito bem. Eu fui retirado de tudo, porque os mages foram roubados. Eu tenho certeza que você pode me ajudar com alguns cristais. Aqui tem alguns para você. Eu sabia que nós iríamos para um alcançamento. Vem, um... Vem, dois em alma. C é para o centro. Aqui não tem diálogo mais. Agora eu sou um guardião. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Tem, sim. E a tarefa não vai te pesquisar muito. Eu recentemente completei meu trabalho em um novo padrão de prismos. Eles foram configurados, para que o usuário possa detectar essa shadow brood mais rapidamente. Mas eu não tenho ninguém para distribuir eles entre os guardiões. Se você puder me fazer esse favor, eu te daria um prism. Onde eu posso pegar os prismos? Onde eu posso pegar os prismos? Há alguns dias atrás, eu mandei um prismos para o irmão Nurgel. Mas ele me trazia de volta para mim? Não. Não. Isso não me surpreenderia mais nada se o maravilhoso peço estivesse em um dos seus cauldrons. Eu acho que seria seguro em suas mãos. Eu vou distribuir os prismos para você. Aqui estão eles. Por favor, levá-los para os outros guardiões imediatamente. Olha aqui. Isso aqui é bom, hein, mano? O seu novo conhecimento vai te ajudar. Você pode me ensinar algo? Vamos ver. Vou ler o Focus aqui, ó. Me ensina como melhorar o meu foco de visão astral. Tudo bem, então. Eu ainda não sou bom suficiente. Aqui eu tenho que ter 40 espíritos para melhorar. Você sabe como usar prismos astral? Absolutamente. Construir e pesquisar esses lentes únicos é minha área de expertise. Por que você perguntou? Erasmus me enviou. Eu preciso de alguns prismos diferentes. Eu estou procurando a visão do Alchemista, a visão do Ouro e a visão da magia. A visão do Alchemista, o Ouro e a magia são extremamente raras. Se você quiser ser um verdadeiro mage, você precisa de alguns raras astral visões. Se há algo que você quiser saber sobre os prismos, me perguntar. Quem eu dou os prismos para? Um para os guardiões Hardwick, Talbot e Cox. Cadetes Wells e Geralt também devem ter um. Bom. Sobre a prismos. Onde eu posso encontrar a visão do Alchemista? Fique com Magnus. Eu acho que ele tinha uma. Talvez ele possa te dar. Onde eu posso encontrar a visão da magia? Onde eu posso encontrar a visão da magia? Onde eu posso encontrar a visão do Alchemista? Eu costumava ter isso mesmo. Fique com o nosso Alchemista, Nurgle. Esse idiota que teve o prismos há anos e não me daria. Se você puder persuadir ele a dar-lhe o prismos, você pode mantê-la. Como eu estou preocupado. Caramba, como tem coisa aqui, velho. Tem muita coisa aqui, mano. Que ó. Como você sabe, eu não vou preparar nada para seus amigos. O que você está falando? Hypocritão. Espera. Você realmente não sabe. Olhe o que eu disse. Agora, onde eu estava? O que você queria? Eu queria saber se você precisava de ajuda. Sim. 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 O velho Nurgle é tão forte, ele sempre precisa de ajuda. Eu acredito que um dos meus irmãos te levou para isso. Eu sei o que você trouxe aqui. Você quer ter o prismos que eu comprei de Ilvar. Mas eu preferiria deixar meu caudão explodir antes de eu dar-lhe a você. Me ensinem a torta de cristal. Me ensinem a torta de cristal. O novo conhecimento te faz poderoso. Então, use-o responsivamente. Bom que isso aqui eu aprendo para sempre, né, mano. Ah, não tenho mais cristal para aprender cura. Isso ia ser bom demais. Vegetarian? Que que é isso? Ah, dobro de efeito de cura em plantas, ó. Eu não sou bom demais nisso. Sobre o prismos. Dê-me o prismos. Isso é o limite. Deixar um homem morto para enviar suas prismos. Eu deveria abencar você de entrar no meu labo. Por que não eu compro a você? Deixar o seu maluco. Você pode comprar uma cerveja de bebê, mas você não pode comprar a mim. Deixar o seu maluco. Se você me dê, eu vou te abencar. Muito bem. Você me convidou. Eu vou mantê-lo. O que é isso? Agora, volta ao seu maluco. Caramba. Isso não funcionou. Roubei um vinho, só. O que exatamente pode fazer essa prismos? Bem... A ignorância nunca teve um bom olho para as plantas? Sim. As perguntas retóricas não precisam de resposta. De qualquer forma, essa prismos oferece ao usuário um conhecimento especial no mundo das plantas. Não que eu precisaria, mas eu estou convidado a ter. Você ganhou. Apenas mantê-lo. Na última vez. Você está vendo a razão. Já é muito ruim que o pequeno Hewey está sempre jogando com a prismos. Eu não poderia realmente fazer sem você brincar com ela agora. Oh, isso é o que ele faz. Sim. Se só isso fosse isso. Você sabe o caminho fora. Sim. Como você sabe? Estou destravando peso de plástico aqui de novo. Depois que eu me juntei aos magos. Nossa, eu tenho que trazer alguma comida para ele e ele vai me dar o prisma. Ah, eu não tenho cara. Nenhum peixe cru. Na hora que eu achar um eu volto aqui. Já vai escolher quase tudo aqui. Vai ser meio difícil de achar. Vamos ver esse aqui que eu aprendi, galera. Não se encontra aqui essa habilidade. A habilidade de... A habilidade de... Da luz. Aqui, ó. Por isso aqui deve ser bom demais, mano. Por isso aqui deve ser bom demais, mano. Bom, então estamos se aproximando de uma hora e meia, né, galera. Eu vou continuar aqui falando com... Com esses magos aqui e ver se eu destravo mais alguma coisa, né, mano. C. E eu já falei com ele. E aí? Eu já falei com ele. Eu tenho o livro que você queria. Impressivo. É verdademente um de uma forma. Mas, claro, é... Você não sabe disso. O mestre Horatio, que ele se resta em paz, escreveu ele mesmo. Mas eu posso ver que você não está interessado. Apenas peça esse dinheiro como pagamento. Isso deveria ser suficiente para um músculo criado como você. O que você tem que oferecer? Veja. Aqui não teve mais nada, mas eu me eliminei pelo menos mais uma... Uma quest aqui. Aqui não tem mais nada. Aqui não tem mais nada. Eu tinha que entregar uns negócios aqui para os... Para os magos. Eu estou falando com eles e não está habilitando nada. Aqui não tem nada também. Aqui também não tem. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Só recapitulando aqui mesmo, mas... Aqui, olha. Aqui. Aqui. uma batata de alto do mestre Ilvar. Bem. Você tem nome você mesmo com eles. Eu sempre recebo as pedas do general, nunca nunca da administração dos magos. Não bom para um novo para! Você tem um negócio para um amigo sobre como você conseguiu isso? Tchau, tchau. Aí sim, mano. Uma eu já entreguei. Aqui não tem mais nada. Os outros que eu não estou achando, mano. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu espero que isso não me faça blind. Os olhos não parecem bem. Bem, eu vou sair, então. Eu ainda não sou bom suficiente. Ok, entreguei duas. Esses aqui não tem nada. Aqui também não. Tinha que habilitar essa missão, mano. Essa missão aqui é... Em outro lugar. Em outra ilha. Aqui. Aqui disse que eu tenho que deter um... Aqui é um golem na praia. Bom, pra encerrar essa parte, vamos lá. Assim eu já testo aqui. Testar o raio primeiro. Aí eu vejo o que é mais forte. Estas animais criaturas realmente estão em todo lugar. Têm junto. Têm junto. Que coisa que vocês saíram. É, né? Têm junto. são... Têm junto. Ai, não é. O único dano que você tem é o seu filho. Vou começar a investir nisso. É isso que eu tinha falado com ele já. É isso que eu tenho falado com ele. Eu tenho falado com você. O golem na praia está morto. Impressionante. Muito impressionante. Se você encontrar todas as lutas tão facilmente, talvez você deveria ensinar os cadets. Obrigado, mas eu gostaria de não. Eu acho que seu destino vai ser muito diferente da minha. Olhe. Você pode explicar o trigo com o golem? Muita gente sabe como criar uma espécie dessa natureza. Essa arte requerente de estudos intensivos e um monte de cristais. Mas eu percebo que seu espírito não tem tempo para aprender essas coisas. Você tem mais uma espécie? Você realmente tem uma espécie. Parece que eu estava errado com você. Qualquer o caso, eu tenho outra missão para você. O treinamento dos recrutos custa muito tempo. Então, minha pesquisa muda lentamente. Portanto, um adjutante seria perfeito. O que é que eu seja a mão direita dele e ajude na sua pesquisa? Ah, eu quero dizer, nós. Acrediremos em extratar o conhecimento necessário de algumas espécie de água. A espécie de água? E... Caralho! Eu já estou começando a parecer como esse antigo NERGO. A espécie de água? Tudo bem. Eu vou jogar a espécie de água para você. Ei, ei. Um pouco mais respeito pela importância dessa missão, por favor. Com essas espécie de água, eu poderia chegar a uma espécie de ataque que vai te ajudar também. Agora, isso parece muito melhor. Não é só. Então, vá embora e comece a olhar. A espécie de água. Onde eu deveria encontrar a espécie de água? Bem, certamente não através de pesquisa em barras de água. A qualidade da água é uma espécie de água. Apenas cuidado para os meus gnomes antigos de água. Olhe na pão do sul, perto da grande pão de água e na terra de terra de Taranis. O que aconteceu com os gnomes que deveriam pegar a água? Você não está ficando frio agora, não é? Mas para responder a sua pergunta, a maioria das pessoas tem ordens de novo. Você disse a maioria das pessoas. O que é com o resto? Tudo bem, então. Os gnomes que eu enviado para o sul do sul não se voltaram. Eu não acho que eles o fizeram. Então, eu estou advogando a vocês de se cuidar. então. Ok galera, achei que ia poder... quase aqui ó, quando chegar em 3 mil, já posso aumentar aqui de novo. Bom galera, vou encerrando essa parte aqui E na próxima a gente continua com a série de Ryzen 3 Titan Lords Até a próxima